Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar essa ideia, pra gente bater esse papo. E olha só, hein? Olha só! Ontem, o Brasil... É, meus amigos... Ontem... O Brasil engoliu o Peru. Ai, ai, a quinta série, mano, é mais forte do que qualquer coisa, tá? Ai, ai, ai... Ai, mas vamos lá. Mano, o jogo de ontem da seleção, eu achei assim, que nós tivemos dois jogos distintos ontem. Nós tivemos o jogo do primeiro tempo, que a seleção, na minha opinião, cometeu os mesmos erros dos jogos anteriores. Uma seleção apática, sem intensidade, sem criatividade, com dificuldade, sem muita vontade de jogar, sem muito interesse. Essa foi a seleção no primeiro tempo. Só que aí, no segundo tempo, parece que os caras, eles tomam um chacoalhão. Eles tomam um chacoalhão. Os caras falam assim, pô, olha a Argentina aí, ó. Né, tá... Mandando a goleada lá em cima dos caras. A Colômbia também deu goleada em cima do Chile. Chile, que o Brasil sofreu pra ganhar, ó. Sofreu pra ganhar. E aí, parece que no segundo tempo, a seleção brasileira volta com um nível anímico muito maior. Aí, sim, é uma seleção incisiva, trabalhando muito bem espaço em profundidade, subindo a linha ofensiva, e sufocando o sistema defensivo do Peru. Aí, sim, a gente viu a seleção brasileira jogar da forma que a seleção brasileira tem que jogar. E o placar só não foi maior porque no primeiro tempo a seleção foi muito mal. E eu não posso olhar pra vocês aqui e falar assim, vamos falar apenas sobre o segundo tempo. Não, não dá pra ignorar o primeiro tempo. O primeiro tempo também faz parte dos 90 minutos de partida. Também faz parte dos 90 minutos de jogo. E no primeiro tempo, sendo muito sincero com vocês, eu não gostei da atuação da seleção brasileira. Não gostei. E sabe o que é mais engraçado? É que do primeiro tempo pro segundo tempo, não existem mudanças na equipe. E a gente já observa no primeiro minuto do segundo tempo, um outro Brasil. Isso nos abre perspectiva pra afirmar que o Brasil tava assim, né? É, vamos lá, vamos jogar. Uma hora a gente vai fazer gol e tá tudo certo. Sem muita vontade de jogar. Só que aí, quando termina o primeiro tempo, eles devem tomar uma chamada no vestiário. Ih, galera, pô, ó. Acorda, gente. Colômbia tá ensacando o Chile. O Messi tá destruindo. A Argentina ganhou de 6x0 da Bolívia. Então, quando você pega uma equipe tecnicamente extremamente fraca, como a equipe peruana, cara, 4x0, com dois gols de pênalti, ainda é pouco. Só que, nós brasileiros estamos tão carentes de uma seleção que faça gols que a gente tá enxergando 4x0 como se fosse assim, sabe? Fomos pra semifinal da Copa. Estamos na semifinal da Copa. Olha só que ponto chegou o torcedor brasileiro. ao ponto de achar que 4x0 com dois gols sendo marcados de pênalti. É assim, cara. Nossa, que resultado sensacional. na verdade, o Brasil não fez mais do que a sua obrigação. Ah, Neto, mas essa é uma maneira muito ríspida de ver e tal. Não, não é ríspido. É isso. O Brasil não fez mais do que a sua obrigação e 4 gols sendo 2 de pênalti é o mínimo. É o mínimo. Contra o time daquele, da forma como o Peru veio jogando ontem, 6x0 é pouco por uma seleção realmente intensa. Mas no segundo tempo começaram a jogar, né? Mais uma vez os jogadores do Botafogo jogaram muito bem. Luiz Henrique, Igor Jesus, trazendo muita velocidade, trazendo um espaço de transição rápido. então a seleção brasileira jogou com velocidade, espetada na frente, da forma como tem jogar, abusando da profundidade. Andréas Pereira, uma partida sensacional. Gerson, então, nem se fala. Gerson, ontem, jogou de terno. Jogando muito bem. Trazendo muita segurança e muita solidez na intermediação da saída da defesa pra chegada do ataque. Extremamente multidisciplinar na partida. Então, realmente, o segundo tempo da seleção brasileira ontem foi um segundo tempo de gala. Foi um segundo tempo muito bom. Foi um segundo tempo muito bom. E se a seleção brasileira partir desse princípio do jogo de ontem, do segundo tempo do jogo de ontem, e agora houver uma evolução, aí, meus amigos, show de bola. E eu quero chamar atenção pra vocês porque nessa seleção que jogou muito bem ontem, nós temos uma boa parte jogando no Brasil, né? Igor Jesus, Luiz Henrique, Gerson, jogadores que estão atuando no Brasil. Então, olha, o significado e a representatividade disso. Ah, Neto, mas se não fosse o John Textor, não importa, cara. Não importa o valor que os caras custaram. O importante é que os caras, neste momento, estão jogando no Campeonato Brasileiro, no Brasil. É isso que importa. E essa é uma oxigenação necessária dentro da nossa seleção. E tomara que ela continue dando frutos. Eu prefiro ter cautela. Vocês sabem, eu sou meio amendoim. Eu gosto de ter o copo mais vazio do que o copo mais cheio. É por isso que eu falo para vocês, 4x0 contra o Peru não fez mais do que obrigação. E o primeiro tempo muito mal, muito ruim, muito ruim o primeiro tempo. Primeiro tempo inexistente da seleção brasileira. Posso dizer isso para vocês. Comparando com a qualidade técnica do time adversário, inexistente. Mas o segundo tempo, beleza. O segundo tempo nos criou, talvez, uma projeção positiva do que a seleção possa mostrar nos próximos, nas próximas partidas, nos próximos jogos. Com isso, o Brasil agora foi para o quarto lugar na classificação das eliminatórias da Copa. Então, teve um respiro. Uma vitória extremamente importante, visto que o Uruguai teve um outro resultado muito ruim. Então, o Brasil chega com a mesma pontuação que o Uruguai, só acaba perdendo no saldo de gols, né? Só acaba perdendo no saldo de gols. Porque o número de partidas é o mesmo, pontos é o mesmo, o número de vitórias o Brasil tem até uma a mais, só que no saldo de gols. Saldo de gols fica à frente do número de vitórias no critério de desempate? Caramba! É. Agora me pegou de surpresa, viu? Não esperava isso, não. Não esperava isso, não. Mas beleza, vamos observar. E o mais importante de tudo, volta-se os campeonatos! Aê! Adeus, data FIFA! Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, porque depois, mais pra frente, vai ter outra. Amigos, também não se esqueça de apoiar aqui os nossos amigos da A2C Promotora. A2C Promotor uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu atendimento, para o seu bom atendimento. Inclusive, eu já utilizei os serviços dos caras. E ó, é sensacional. Você tá precisando de antecipação de fundo de garantia? Inclusive, a Caixa anunciou algumas mudanças, viu? Vou até falar mais pra frente no vídeo. A Caixa anunciou algumas mudanças e isso tem relação direta com redução de custos por causa de inadimplência. E isso tem tudo a ver com o futebol. Tem tudo a ver com um certo time aí, ó, que financiou um imóvel enorme, caríssimo, e não está pagando. E tem gente passando pano. Pra você ver, quem sofre com isso é a população. Então, ó, se você estiver precisando de um bom atendimento, se você estiver precisando ali de empréstimo consignado, se você for beneficiário do governo federal, você pode acessar aqui, ó, a ADOEC Promotor, estou colocando o link fixado aí embaixo, eles têm vários serviços financeiros voltados pra você. Inclusive, eles funcionam muito além do expediente bancário. Então, você pode chamar eles lá, pode ser final de semana, pode ser feriado, chama eles lá, troca uma ideia com o pessoal da ADOEC, que eu tenho certeza que eles vão ajudar você com a melhor opção. Tá precisando de um novo investimento? Tá precisando, às vezes, de uma grana pra saudar as dívidas? Não vai dar um de Corinthians não, hein? Conversa lá com os caras que vai dar tudo certo. ADOEC Promotora, galera, tamo junto. A gente bateu um papo ontem sobre o lance da FIFA em relação ao presidente da La Liga bater de frente com a FIFA. Ele expôs ali pro mundo que a FIFA não conseguiu vender cotas de transmissão do Super Mundial, que a FIFA não tem os patrocinadores totalmente definidos do Super Mundial, ou seja, que a coisa tá um pouco desorganizada. E, mano, saiba que essa declaração dele apimentou muito mais as coisas, porque agora a FIFA ela baixou algumas normas. E uma dessas normas que foi revelada agora pela imprensa mundial, pela imprensa esportiva, e saiu no final da noite de ontem, começo da manhã de hoje, é que a FIFA vai exigir, olha isso, eu achei sensacional, a FIFA vai exigir que os clubes participantes do Super Mundial entrem com os times principais. Então, a FIFA tá baixando uma norma dizendo que as equipes não vão poder levar equipes alternativas, eles vão ter que levar os principais jogadores e os principais times. Isso coloca uma panela de pressão maior ainda lá na União Europeia, nessa discussão. Só que aí a FIFA também tem outras normas que ela também flexibilizou. primeiramente, ela vai abrir uma janela de transferências a mais pra que os clubes possam fazer transações entre jogadores. Então, um clube que quer se reforçar e quer contratar novos jogadores pro Super Mundial, ele vai poder fazer isso, ele vai poder fazer isso, porque a FIFA vai abrir uma janela a mais de contratação. Bacana, isso é legal, é uma atitude legal da FIFA abrir uma janela a mais pra, de repente, você focar ali um pouco a mais no mercado, você dar possibilidades dos clubes se reforçarem com uma janela a mais de contratação. E pode ser, cara, até um fator favorável, porque às vezes você observa uma oportunidade de mercado e aí a janela tá fechada, agora você tem uma janela a mais pra trabalhar em relação aos outros clubes que estão fora do Mundial. Então, legal isso, isso é bem bacana. Obviamente que eu não sei como vai ficar as inscrições para as outras competições sem ser o Super Mundial, mas a FIFA tá focando os esforços dela aí no Mundial. É, meus amigos. Ontem eu tinha falado pra vocês que eu não sabia se esse Mundial ia sair, eu acho que isso daí vai dar muita discussão até lá, só que a FIFA tá batendo o pé e eles estão insistindo nisso. Eles estão insistindo porque eles querem e eles fazem questão pelo visto da criação dessa competição do Super Mundial de clubes. Cara, em termos esportivos vai ser muito legal. Vai ser legal. Pô, você imagina, um mês a gente acompanhando os times brasileiros com times europeus, cara, é inédito isso. Porque aquele Mundial que tem no final do ano, que todo mundo fala, Mundial e tudo mais e tal, mano, assim, é dois jogos. É um contra times ali de Oceania, América Central, e aí o outro contra o time europeu que vai pra final. É isso. Agora não. Agora nós vamos ter uma vivência maior, uma experiência maior com times também da Europa. Então assim, é uma experiência legal em termos de torneio. É a FIFA tá tentando valorizar esse produto. Em contrapartida, os times da União Europeia, eles tentam desvalorizar isso pra que não ocorra essa questão de calendário. E aí a FIFA agora baixou essas normas e essas exigências e flexibilizou também algumas coisas pra dizer assim, ó, só pra falar que a gente não tá flexibilizando nada. Outra coisa também que a FIFA fez foi que o seguinte, as equipes que irão participar do Super Mundial, elas não vão precisar liberar os atletas pra convocação das seleções. Durante o período ali que acontecer dentro do Mundial. Então, por exemplo, ah, vai ter os jogos da seleção brasileira. o Palmeiras não vai precisar ceder jogador. Flamengo não precisa ceder. Fluminense não precisa ceder. Nenhuma equipe que estiver no Super Mundial vai ser obrigada a ceder os jogadores para as seleções. Então, isso também foi uma outra norma. Sinceramente, eu não sei se essa é efetiva. Porque no período do Mundial, que é aquele período ali do meio do ano, eu não sei se vai ter jogo da seleção brasileira nesse período. Vai? Tem alguma data de eliminatórias de Copa? Achei que isso daí é meio que tipo assim, sabe? Para inglês ver. Porque é só naquele período, tá? O restante do ano vai ter que ceder da mesma forma. Então, assim, essa daqui eu acho que não é uma coisa muito válida. Porém, é aquele negócio. É a pressão da FIFA para que o torneio saia. Porque a FIFA enxerga que o torneio sendo disputado a primeira vez, ele vai ganhar uma relevância internacional e vai ganhar um significado. Então, eles estão tentando quebrar essa barreira cultural aí, principalmente dos países europeus em relação a isso. E, meus queridos, eu vou colocar um trechinho agora do vídeo lá da live hoje do Thiago Leifert. Estava assistindo lá. Então, já fica os créditos aí lá para o canal dele, né? Thiago. Ele faz as lives lá. Ele falou um pouquinho sobre seleção brasileira e tudo mais. E ele entrou um pouquinho nesse assunto aí do Corinthians. Ele até deixou para o final da live, que ele falou que queria conversar com a galera. E, mano, é impressionante como que tem torcedor corintiano ainda passando pano. Porque ele estava falando, mano, e ele estava vendo no chat lá muito torcedor arrumando justificativa para a dívida do Corinthians. Culpando o Cuiabá, culpando o Flamengo em relação a essa situação. E olha o que o Thiago Leifert falou a respeito disso. Então, já fica os créditos aí lá para o canal do Thiago Leifert. eu vou colocar aí e aí a gente já volta. Bora lá. O assunto que eu trago para vocês agora é a entrevista que o CEO do Corinthians deu ao jornalista André sobre o calote que o Corinthians aplicou no Cuiabá. O Cuiabá ainda está esperando o dinheiro do Ranieri e o dirigente, o presidente do Cuiabá subiu o tom e falou que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O André então deu o direito de resposta ao Fred Luz que disse, aspas, eu tenho vontade de rir, não é que o clube seja caloteiro, aí eu vou pedir licença para o Cristiano, que é do Cuiabá, e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Chate. Como chama isso? Na padaria. Se você fala isso na padaria, se você não paga o Chicabon, porque houve um descasamento. Você consegue pegar o teu aplicativo do iFood hoje e falar, olha, eu não vou pagar essa pizza porque eu estou com um descasamento aqui em casa e não vai dar e eu preciso de compreensão. Como chama isso aqui? Calote. Não tem outro nome. Isso aqui foi um dos eufemismos mais absurdos que eu já vi alguém falar em uma entrevista. E ele continua, nós vamos precisar de compreensão, inclusive do Cristiano. Cara, isso é muito absurdo. É muito difícil de defender uma declaração dessa. Compreensão do credor? Compreensão do cara que vendeu? Compreensão do cara que está nação do rebaixamento? Que compreensão de quem, cara? Se você liga no banco, você fez um empréstimo, fala, pô, não tira meu apartamento, não, cara. Acabei de comprar um tapete holandês que eu paguei. Estou pagando uma parcela de 4 milhões. Trouxe de jato. Mandei fretar um jato. Coloquei aqui um quadro de um artista holandês e eu preciso de compreensão. O quê? Os caras trouxeram o Depay de jato e não tem dinheiro para pagar e quer compreensão? Ah, e aqui caiu na armadilha. Gostei, vou até botar você na tela. Olha aqui, adorei isso aqui. Engraçado, o Cuiabá não pagou o Walter até hoje e ninguém fala nada. Lucas Ferreira. Então, está certo não pagar, Lucas? Pode não pagar. E a gente vai viver a vida assim. Um erro justificando o outro é assim que o futebol brasileiro evolui. E você sabe a história do Walter? Vocês já viram a história verdadeira do Walter? Depois dá uma olhada no Google. Então, estamos falando de todo mundo, estamos falando do Corinthians, sério, está errado, porque o Corinthians contratou o Depay, o Cuiabá contratou o Depay, o Cuiabá tem um estádio de 700 milhões de reais. A gente tem que falar, meu, o Cuiabá contratou um craque holandês? O Cuiabá contratou o Garro? O Cuiabá contratou o Igor Coronado? O Cuiabá fez uma super janela? Sim, estamos falando do Corinthians hoje, porque o Corinthians contratou um cara que chama Depay e está pagando 4 milhões de reais para ele. Tem algum outro clube que está pedindo compreensão, pagando 4 milhões de reais por mês para uma pessoa? Você acha normal, sério? É inaceitável, sério, não pode, isso aqui está errado, cara. Eu acho legal para caramba ter o Depay no Brasil também. E vocês sabem que eu adoro ver o jogo do Corinthians, adoro o Garro, adoro o Coronado, mas não pode, pô. Está tendo um descasamento também e tudo bem. E o Hugo? Vocês estão acompanhando a história da garantia do Hugo? Vocês acham normal o Hugo? Não pode, gente. Está errado. A gente não pode achar isso normal e já falei para vocês. Esta live aqui, ela defende o futebol. Ela defende que o futebol seja melhor, que a gente evolua todo mundo junto, que os clubes juntos evoluam para a gente ter um campeonato melhor. Quando olha lá, quais são os melhores campeonatos do mundo? Eu fui ver, saiu um ranking que a clubesport.com publicou. A gente estava perto do campeonato belga. Não dá. A gente pode ser o melhor campeonato fora da Europa se a gente quiser. Porque a gente tem aqui público, tem patrocínio, tem times pesados, a gente consegue. Mas, para isso, os clubes têm que parar de olhar para o próprio umbigo e começar a se abrir um pouco mais para os outros e juntos irem para o mesmo lugar. A gente não consegue fazer uma liga só, já tem duas. Um clube deve bilhões de reais, não paga um time menor do que ele, que é o Cuiabá, que é um time menor do que o Corinthians. Tem muito menos títulos do que o Corinthians, muito menos tradição do que o Corinthians. E contrata um cara por quatro milhões, está pagando esse cara em dia com o dinheiro da patrocinadora, traz ele de jato, mas não consegue pagar o Cuiabá. E a gente acha normal? A gente fala, mas o Cuiabá não pagou, não interessa que o Cuiabá não pagou não sei quem. Não pode, cara. O Corinthians é muito grande para se comportar dessa forma. Galera, é inacreditável, né? Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito importante. Ah, então só porque um clube agiu errado, então justifica-se os outros agirem errado também? Meio que tipo assim, se tem um cara devendo para você, então tudo bem você dever para outra pessoa. Está tudo certo. Um erro vai justificando o outro na nossa sociedade. É isso que significa? Porque assim, os torcedores que passam pano para isso, ah, mas o Cuiabá também teve problema no pagamento com isso. Ah, mas ó, o Palmeiras lá com juventude também. Você está tentando justificar um erro utilizando outro erro. E meu amigo, você justificar um erro, utilizando outro erro, no fim das contas, é o erro por completo. Tipo, é meio redundante, né? Mas é isso. Erro por erro, erro por completo. Então, e uma coisa que o Thiago falou muito importante aí na live dele também foi sobre acreditar na evolução do nosso futebol e como o nosso futebol pode ser o futebol melhor, mas muito melhor. Ele pode ser o melhor futebol, fora o europeu, o Brasil tem potencial de ser o melhor futebol do mundo. E eu falo para vocês uma coisa, as torcidas no Brasil, elas são muito mais apaixonadas do que na Europa. Ah, Neto, estou falando, estou falando. Que torcida lá na Europa você vê fazendo vaquinha para pagar o estádio? Se você criar uma campanha agora para o Flamengo construir o estádio com a ajuda dos torcedores, você pode ter certeza que vai chover de gente ajudando. vai chover. Da mesma forma que a torcida do Corinthians se une para pagar a dívida com a Caixa. Então, pessoal, o futebol brasileiro tem muito potencial, mas muito potencial, porque nós temos aqui torcidas que são apaixonadas pelos seus respectivos clubes. Só que, para isso, a gente precisa ter o entendimento e a coerência do que é certo e do que é errado. E não é justificar um erro por outro erro que vai melhorar o nosso futebol. A Caixa Econômica, inclusive, anunciou ontem que eles estão reduzindo as linhas de crédito para programas de financiamento de imóveis. Justamente por causa de um aperto, redução de gastos. Agora, por que isso acontece? Por causa de endividamentos. É aquilo que eu falei para vocês no vídeo antes de ontem. A Caixa não vai tirar, o banco não vai perder, meu amigo. Os políticos, a alta cúpula, não vai tirar dos salários deles esses prejuízos. Eles vão espelhar isso para a população. Diminuindo linha de crédito, aumentando juros, aumentando taxas, reduzindo benefícios para a sociedade. Então, o nosso futebol e a nossa sociedade em paralelo pode ser melhor. Mas não é passando pano para as coisas erradas só porque a gente torce para o clube que isso vai resolver. Não podemos ter uma visão tão limitada assim como sociedade e como economia porque senão a gente não vai chegar em lugar algum em nenhum aspecto da nossa vida. O que é certo é certo. É isso. Eu acho que o Thiago Leifert foi muito feliz e muito coerente na reflexão e na análise que ele propôs. E mesmo assim várias e várias pessoas tentando passar o pano. É lamentável. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.